Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui na casa mais votada, no penúltimo vídeo, hein, mano Aquele vídeo que a gente mostrou as casas e tal O pessoal gostou mais dessa casa aqui, entendeu, ó Já tô verificando ela aqui, já tomei um banho de piscina, já estamos de boa já na casa, tá ligado Aí você fala assim, caralho, então já comprou a casa, eu não, mano Já tô saindo de fininho aqui, porque se o morador pegar aqui, eu tô ferrado, filho Eu só tava aqui só pra dar uma olhada Mas é essa casa aqui, tá ligado, que a gente vai pegar, hein Já conversei com o da imobiliária, tá ligado, vai reservar pra nós essa casa aqui Só que a gente tem que fazer dinheiro, mano, tem que fazer dinheiro, vambora E a gente tá com um probleminha, você lembra no penúltimo vídeo também Ou no último, eu não lembro, que teve um caça-nique que não tava funcionando Então, tem alguns que realmente não tá funcionando, tem uns que tá com lentidão no sistema do caça-nique Então a gente vai ter que fazer o quê? Eu já peguei um caminhãozinho, já peguei um caminhãozinho A gente vai em cada local desse aí, recolher as máquinas Não todas, vamos deixar umas duas ou três funcionais ali naquele local E depois a gente vai dar uma, tá ligado, tem que dar uma mexida nas máquinas Tem que ver porque que tá dando a lentidão, entendeu O pessoal tá acessando lá, aquela roletinha tá rolando devagar, tá ligado Então, vamos ver, mano, vamos dar uma olhada aqui no celular que tocou umas duas vezes aqui Ó, já botei um fundo aí de boa É... Doutor, já te ligo Estou comprando uma casa aqui Tá, tem um que tá comprando uma casa Mas alguém me chamou no grupo Sai, caralho Aqui, ó É... Opa, soltão, tranquilo Estou com o pessoal aqui querendo trocar umas fichas Pronto Já tem gente lá pra trocar ficha por dinheiro Vambora, hein E é nessa favela aqui de cima aqui já, ó Favela 1 Tranquilo, vambora lá verificar Falei Opa, se eu tô... Tranquilo? Qual que é o problema? Estou demais O pessoalzinho aí viciou ali nos caçanicos ali, rapaz Entendi E aí? Estou querendo trocar as fichas ali E a quanta, o total? Então, eu não sei te dizer, cara Eles estão ali, quer dar um pulinho ali? Então, a parada é o seguinte Que não pode ficar assim desse jeito, tá ligado? Qualquer um chegar aí Aí eu aparecer pra pegar a ficha do cara Vocês vão ter que comprar a ficha do cara, tá ligado? E vocês me passar ela, entendeu? Entendi Porque senão vai dar ruim A gente compra no valor Mesmo valor Mesmo valor que eu vendo, você compra, entendeu? Depois, vocês vão ganhar dinheiro na hora que eu trocar a ficha, entendeu? Entendi Vocês ganham dinheiro em cima disso aí, tá ligado? É, eu não tava assim Antes aí, trocou ideia com outro parceiro meu aí Só que ele não me passou essa visão aí Então, mas vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada só de... Vem aqui só pra também querer jogar Vamos lá, dá uma olhadinha Certo Tranquilo, tranquilo, vamos lá O pessoal tá jogando lá direto? Ixi, os caras viciaram aquilo lá Não sai mais de lá Entendi, entendi O pessoal tá ganhando dinheiro? Ah, deve de estar bastante lá Eu mesmo, eu parei que aquilo lá é um vício Que rapaz... É Nossa senhora O pessoal consegue jogar e ganhar tá bom, né? É Se ganhar tá bom, né? Mas eu ganho perder Exatamente É um jogo, né? Não tem o que fazer, né? É Mas ninguém tá ganhando a grana boa aqui? Ah, deve de estar, pô Recebi um áudio aqui, meio estranho O quê? Teve um cara aqui que ganhou 300 mil fichas Então, teve um aí que ganhou 40 mil fichas Só que ele teve um probleminha Que ele só levou a mochila lá Então, o mesmo ganhou 300 Então Tranquilo E como é que eu faço pra jogar aqui? O que é que eu tenho que fazer pra jogar aqui? E aí, velho? Opa, meu filho, como é que tá aí? Opa Deu demais, velho Como é que eu faço pra jogar ali? Vocês vêm de ficha? Nós tá jogando aí Tá perdendo dinheiro aí que isso é péssimo Ah, entendi Mas tem que ter ficha pra jogar ali dentro? Tem que ter uma fichinha pra jogar ali, pô Ah, entendi E você vende ficha? Ah, tem uma ficha pra vender aí, pô Se quiser Ah, vou querer Quanto você vai querer? Deixa eu dar uma olhada ali primeiro nas máquinas, né? Vamos ver aqui Você acha que eu vou botar minha cara assim? Não sei quem é essas porra Ih, tá tendo problema aqui nas máquinas O que eu falei pra vocês, ó Tem máquina que não tá funcionando Essa daqui, ó Eu não recolhi Vamos dar uma olhada aqui O pessoal tá jogando aí, hein, mano Ó Eita Mas da onde que esses caras tão tirando um ficha, cara? Que eu não Que isso É, tá cheio, não dá pra jogar agora, não? Acho que essa máquina aqui não tá funcionando, não Tá meio empenrada aqui Acho que essa aí eles estão a perder, né? Por isso que eles não querem jogar Ah, sim Não, ela não tá funcionando Ah, eu vou comprar Eu vou comprar uma ficha pra jogar depois ali, então Não sei quem é essas porra mascarada, irmão Já tô me dando uma de louco aqui Muito cara mascarada ali Eu não sei quem é, não, tio Ah Não vou botar minha cara pra esses caras assim, não É É parceiro É parceiro do que? É parceiro nosso Parceiro nosso Ah, é de boa, então É de boa, pô Tá tranquilo Tá, é uma pergunta É uma pergunta simples aqui Que não tá saindo da minha cabeça De onde que esses caras tão pegando ficha pra jogar ali? Então A gente vendeu uma 100 pra eles, pô Tá, mas tem 15 cabeças ali, pô Com 100, estão jogando isso tudo? Oxe, os caras nascem Só vendemos apenas 100 pra cada um Hum O cara deve tá ganhando ficha até umas horas ali Porque não saiu dali ainda Entendi É mais estranho isso aí, hein É Então, a parada é o seguinte É Eu tenho que adiantar sobre esse cara aí Que ganhou 300 mil ficha Recebi o áudio de vocês aqui Tá aí no grupo, você chegou a ouvir? Sim, eu ouvi Mas eu tô ciente só do Não Eu tô de 40 mil ficha só Então, mas aí que tá Aí teve um outro cara aí, ó Você pode ouvir aí de novo, ó O Pirulito mandou outro áudio, ó Vamos ouvir, vamos ouvir, ó Então, Tonhão Deixa eu passar a visão, mano Tá na... Tá disponível aí, velho Porque... Tem um mano aqui, velho Que lá de 40 mil ficha Tá ligado? Ele tá querendo trocar E jogou lá e conseguiu mais Ele tá com praticamente 300 mil ficha, tá ligado? Aí ele tá querendo trocar muito Porque ele tá precisando da grana Se estiver aí na disposição aí Para trocar esse dinheiro aí, tá ligado? Aí se dá um apoio pra nós aí Também tem uns caras aí Também tá querendo instalar Se os caça-nique aí N alguns cantos aí, tá ligado? Aí quando ele estiver disponível Ele se dá um troco aí pra nós aí Vai bater um recalho hoje, tá ligado? Eu vou tirar um monte de máquina aí Que tá tendo lentidão Chegou a ouvir? Tô ouvindo aqui Faltou um áudio É isso aí agora Que ele vai mandar o último áudio Ele multiplicou lá Ganhou muito a mais É, ele ganhou 300 mil ficha, né? É, é o mesmo das de 40 mil É Então, é o mesmo cara, né? Estranho isso aí, né não? Só ele que ganha? Mas não é nenhum desses daí, não Porque esses daí Não, não é nenhum desses não Eu sei que não é nenhum desses, tá ligado? É, ontem à noite mesmo Eu encontrei com ele Esse cara que ganhou 300 mil ficha Encontrou com ele? Encontrei com ele Aí eu conversei um pouquinho com ele Aí já resolvi já a situação Aí é o seguinte Provavelmente ele não vai aparecer mais aí não Não vai não? Vai não, vai não É que eu não sei se vocês Eu não sei se vocês revistam o pessoal que chega aqui Mas eu acho que Quando eu dei uma falada com ele Ele tava com o celular E com o celular ele tava hackeando aí o sistema, tá ligado? É, com o celular, entendeu? É, bom, já ele tá aqui mesmo também É, então Aí a faca acabou resolvendo a situação ali A faca E aí ele deve tá em algum lugar por aí agora jogado É, então Ele até me mandou uma foto aqui Diferente aqui Acho que ele tá trabalhando do lugar aqui Sei lá É, então Cuidado aí com essa parada aí E sobre os caras lá dentro é o seguinte, irmão É, recolhe as fichas deles lá Que eles tão querendo trocar É, vê a quantidade e me fala Tá ligado? Aí você fala assim, ó Volta daqui, sei lá Uma hora pra pegar a grana, entendeu? Fechou Mas a próxima vez você compra a ficha dos caras, tá ligado? Pelo mesmo valor de 10 reais Que você vai sair no lucro do mesmo jeito, tá ligado? Quando for trocar Tranquilo Tranquilão? Ah tá, e outra coisa que eu esqueci de falar É... Eu acabei reparando lá que tem a máquina Não tá funcionando E tem algumas que tão com lentidão Elas tão meio lerda Então, de madrugada Eu vou tá recolhendo algumas... Algumas... Pela cidade aí Sim Pra ver se a gente consegue resolver isso E levar pro técnico Vai dar uma olhada, tranquilo? Pode voltar aí a hora que você quiser Recorde lá De boa, de boa Tranquilo? É nóis, hein Deixa eu ligar uma parada Eu dou um recorte lá no grupo lá Aí você me fala aí O negócio das fichas dos caras Fechou, fechou Valeu Valeu, valeu Vambora Ah, tá doido Um monte de cara mascarado Não sei nem quem é aqueles palhaços Tá um calor do caralho O cara com o buso de frio Tá doido Fala, é... Tô passando o ponto Ah, você vai passar o ponto aqui? Vou passar o ponto Tô passando o ponto Tô pegando Tô de mudança aqui Com os meus meninos Pegando umas paradas aqui Entendi E aqui vai ficar com quem? Isso aqui? Então Procurei uma pessoa exata Pra ver se ele... Já recebi uma proposta, né? Entendi Entendeu? Não vou cobrar nada Vou passar o ponto Mas aí eu tô vendo Ele ficou de estudar Me dá a resposta daqui a pouco Tudo, tudo... Tudo tá comigo Tudo funcionário Esse funcionário aqui Entendi, entendi Então você vai passar o ponto aí Mas o cara já tá certo Que vai sumir aí? 90% de certeza Ele falou pra me ligar pra ele Daqui a pouco Que eu preciso falar Com o meu sócio também Porque o meu sócio Tem uma parte aqui, entendeu? Entendi Mas é só afastar tudo Ourocrático Puta que pariu Ah, tá tranquilo então Mas a gente vai tentar Achar um lugarzinho aí E eu vou ter contato com você Tá tranquilo Tá tranquilo Achar um lugarzinho maneiro aí Não, beleza Pode crer então Eu vou ver você dar um toque lá Tem meu número aí E lá, lá vocês não estão precisando De qualquer tipo de mão de obra não Também, né? Por enquanto não Tá tranquilo Mão de obra você tá falando Em que sentido? Mão de obra? Trabalhar Vocês viram que aqui Os meninos tem tempo ruim A gente trabalha no que tiver Entendi, entendi A gente pode conversar isso aí depois Isso aqui eu tô precisando também Dessa parada Não, beleza Tranquilo? Pode ter seu contato aqui Tem, tem Pode te ver essa parada aí Muito obrigado, viu? Valeu, valeu Puta que pariu Perdi o ponto aqui Pra botar parada O cara vai vender o local, velho Que desgrama, velho Vou ter que vir falar Com o próximo dono daqui Ou aqui seria um ponto do caral Pra botar 21 e pôquer, velho Grama Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai ser O próximo dono desse local aqui Bom, eles vão abrir outro local aí Que ele acabou de falar Então no próximo local A gente já conversa com ele também Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar recolhendo As máquinas E eu acho que o cara respondeu Aqui no celular Calma aí Mano, a gente tem que voltar Nessa favela aqui Porque, mano A gente vai ter que conversar Com os caras, velho É muita ficha, mano Os caras estão com 149 mil fichas, cara Deu algum problema Nas máquinas, mano Eu vou ter que tentar resolver Com os caras aqui Eu não queria falar com eles Diretamente Mas eles já estão lá dentro Jogando já Certamente Eu tô vendo isso já Vamos ter que resolver Essa parada aí, velho Vamos lá Eu não queria aparecer Pra esses caras Mas eu vou ter que aparecer Mas eu vou ter que Tentar de algum jeito aqui, velho Deixa eu ver Vou ter que resolver Com essas porcaria aqui Opa Opa Cadê o rapaz aí? Tá por aí? Ah, tá ali dentro Tá ali dentro Os meninos aí E aí? Opa Tranquilo? Tranquilo Você é o cara que eu falei Com agora mais cedo, né? Negócio das fichas dos caras aí? Não, mas pode falar Como é que tá o rapaz Do... Entendi, entendi É... Ele falou pra mim Que tem uns caras Que tem mais de Quase 150 mil fichas Aí pra trocar, né? Uhum Tá, cadê ele? Aqueles caras ali? Acho que é aquele tio da mala Ah, aquele ali Que tá chegando com a mala ali, né? É Vamos ali, vamos conversar ali Vamos conversar aqui no meio aqui É, rapaz Opa Tranquilo? O nome das fichas Ô, res, fica a boca aí Ah, eu mesmo Eu vi mais cedo aí, entendeu? Mas um monte de cara mascarado Eu me assustei um pouco aí Rapaz, é o menino mais velho Usa máscara mesmo Ah, exatamente, exatamente Então, a gente tem que resolver Um negócio aí dessas fichas aí, né? Rapaz, tô com um bocado de ficha aqui, meu filho É, quanto que é o total as fichas? Rapaz, deixa eu ver aqui A soma aqui Dá quase... Rapaz, é um bocado aqui Eu vou lhe passando aí Tu conte aí, meu Fala aí Deixa eu somar aqui Rapaz, é ficha que soa porra Vai falando Bote aí 82 mil fichas Meu Deus Deu 149 mil fichas, correto? É, isso aí, meu filho Ah, isso aí, né? Então, ó, seguinte Nós arredondamos pra cima aí Dá 150 mil, meu filho Entendi, entendi Vai, calma aí Vai, calma aí Que a gente tem uma parada séria pra falar Mais cedo aqui Com quem? Eu falei com algum de vocês três mais cedo aqui? Acho que mandaram a mensagem pra mim Falando que um cara ganhou uma quantidade muito alta aí? Foi um desses vezes aí Tá, foi um desses aqui que eu comecei Ele tá vivo aí Então, é... Eu instalei várias máquinas aí na cidade já Acho que ele tá chegando aí Eu instalei várias máquinas na cidade, cara E só aqui os caras tá ganhando muita ficha E não era pra isso acontecer, entendeu? E eu acabei... É, então, é isso que é o problema É... Aí eu conversei com ele Acho que foi com ele aqui, né? Foi você que eu conversei mais cedo? Foi, foi Conversei com você mais cedo E a gente falei, né? Que o cara tava usando um celularzinho lá, né? Sim, sim, sim Ele acabou desconfigurando essas máquinas aí dentro aí Aí tá... Começou a dar muita ficha, entendeu? O que dá pra gente resolver aqui é o seguinte, cara Eu não vou conseguir Te dar o valor bruto total das fichas Mas pra você também não perder Sair perdendo Eu posso fazer dois por um Que é como? Você deu 150 fichas aí 150 mil, correto? É isso, meu filho Eu posso te passar 300 mil 300 mil o quê, meu filho? Então, aí é um dinheirinho manchado, entendeu? Pode Aí tu vai ter que ficar devendo um favor pra mim aí, entendeu? Ficar devendo um favor? Pô, esse que quebra, hein? É, rapaz Mas não veio aí depois aí o negócio aí Tá tranquilo, é realmente o erro aí também foi da minha parte, né? Não tem culpa não, meu filho, dessas máquinas aí É, então, exatamente O erro não é vocês, vocês estão aqui pra jogar pra ganhar, né? É isso, rapaz Mas eu vou fazer o seguinte, mas não faz o seguinte, fama A gente faz essa troca aí e eu fico te devendo um erro Pois, então tá certo aí Tranquilo? Peguei a maleta aí, que a bicha é pesada, meu filho É, deixa eu pegar aqui Calma aí, com essa bolsa aí Não, não, eu peguei essa aqui, peguei a minha mesmo Porque essa daí chama muita atenção, entendeu? Entendi aí, mano Aí, o que que eu vou fazer aqui já? É o seguinte É, igual pra vocês ali Eu vou entrar ali dentro agora Trocar as fichas que tem ali É um chipzinho do computador Que o cara danificou Eu vou trocar ali dentro Aí provavelmente já vai estar funcionando normalmente, entendeu? Demorou, tranquilo Mas aí vai parar com esses ganhos muito altos aí Porque não tem como, né? Rapaz Tá difícil, né? O cara vem aqui com um pouquinho de grana E já leva uma quantidade toda dessa Não tem como, né? Menino, aí eu vou botar pra ser apostador Deixa ele dentro Só trocar o chip ali Aí eu já vou lá pegar a sua grana E só esperar aqui que eu já vou trazer já Tranquilo? Paz Tô se adiante, viu? Não, já vou, já vou, já vou Isso aí já, calma aí Caralho, velho Que merda que deu, cara Agora eu tô devendo uma pra essa desgrama, ó Ela tá dando até uma coisinha aqui Deixa eu trocar as fichas aqui dessa coisa Pra parar de dar dinheiro, muito dinheiro Calma aí A máquina aí ganhou 400 mil fichas, velho Aí eu tô continuando É o palhaço aí viciou a máquina ali Eu já troquei as fichas ali agora É bem provável que não aconteça mais isso Mas se acontecer, você me dá um toque, hein? Porque não é pra acontecer isso não, pô Porque ali não é pra dar esse tanto de ficha, não, pô Rapaz Ali é uma maquinazinha, não tem como dar esse tanto de ficha, não Fechou Tranquilo? Deixar Vai você me dá um toque aí É, se quiser pisar mais de ficha, você me dá um toque também Caiu o dinheiro aí, meu Tá, eu vou lá pegar agora, vou lá pegar agora Só esperar aí, hein Vou trazer aí Tá que pariu, eu tô me ligando aí já, velho Falei Depois eu posso trocar ideia contigo no particular aí? Pode, pode Só ir lá pegar o dinheiro do rapaz aí Da rapaziada Tranquilo, tranquilo Deixa eu só ir lá pegar a grana Tem um menino aí também que tá com as fichas ali Se eu conseguir trocar pra ele Qual, qual menina? Acho que tem um pouco Ele tá ali na P1 Liga Quantos que ele tem? Pode me ver, você tá aí? Porra, mano, já vai me adiantar já, cara Tem que pegar 300 mil pros caras ali Quantas fichas você tem aí? Alguém tá me ligando, velho Eu tenho que resolver já Meu Deus, velho Tô devendo uma pra essas mulas Ô, irmão, deixa eu te perguntar aí Tem que ver aí porque o... O Daniel tá perguntando aqui, velho Ô, irmão, deixa eu te perguntar uma parada aqui Oi? É... Tá, cheguei, cheguei Pé do meu carro ali Pera aí, pera aí Pera aí, pai Cheguei Seguinte, agora eu tô devendo um pra esses caras aqui Esses caras aí morrem Mano, esses caras aí É uma parceria nossa aí, mano Entendi Tá ligado Tá, tá de boa já Não, mas fica em paz, pô Tranquilo Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Não, não É porque essa parada tava estranha, tá ligado? Mas deixa eu ir lá pegar a parada lá Calma aí, já volto aí Ah, o que eu peço é pra... Pessoal aí, sei lá Não sei se tem algum... Às vezes os caras querem fazer Mas não seguir, tá ligado? Sim, sim Pro local lá Porque se aquele local for descoberto Já era pra todo mundo aí, entendeu? Aí não tem o que a gente fazer mais De boa Mas lógico que esses caras não vão me seguir Que eu vou trocar de carro, porra Eu sou burro agora Quando eu for pro local lá Eu troco de carro, mano Alguém tá me ligando Feito uma desgrama, mano Deixa eu ver logo Quem essa porra tá me ligando aqui, velho Pra me resolver isso logo Por que esses caras tão me ligando? Deixa eu ver logo Consigo falar com ele andando? Acho que dá, hein Tomara, velho Tomara que ele dê pra falar com ele andando Senão eu vou bater o carro Boa tarde Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo O senhor pode estar falando no momento? Dá pra falar, fala aí Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, vou falar Então, seguinte Infelizmente, né Não vou deixar Como eu mando Se o senhor der a mensagem Não vou deixar os senhores na mão Entendi É, eu não entendi Você falou que tem uma ilha? Como é que é a parada? Sim Eu tenho um contato Só falei Passou a polícia aqui Pode crer É Eu tenho um contato de uma família Que eu consegui Mediante o meu restaurante Eles foram almoçar Já tá lá E consegui um contato muito forte Entendi Eles trabalham com armamento Aham E eles têm uma ilha Eles estão em posse da ilha E eles estão à procura do senhor Pra instalar uns Umas paradas nessa ilha aí Ilha é importante Ilha é um local melhor Melhor do que tem Pra botar as coisas Muita gente rica lá Ele falou Muita gente rica? Muita gente rica Porque, pô Ah, esse contato eu quero, hein Então Tava pensando em algum lugar Pra gente marcar essa reunião Pra estar passando pra você Que, qual o momento? Ele pode ser por agora, mais ou menos? Pode ser por agora Eu posso estar ligando agora Pô, faz o seguinte então Marca com ele Pra daqui meia hora, irmão Tem que resolver algumas coisinhas antes E aí a gente já resolve isso aí De boa? Certo Meia horinha aí Você consegue mandar a localização Porque o restaurante, né Não, eu mando a localização pra vocês Pra gente dar um Pra bater um papo De boa? Beleza, tranquilo Tranquilo Só me dá um toque quando eu estiver reunido aí já Perfeito Falou Vambora, vambora Eu tenho que trocar de carro Fazer as coisas todas aqui, mano Que merda Vamo lá, hein E eu vou ter que ter o risco todo De levar esse dinheiro, velho 300 mil sujo, cara Puta que pariu Vai dar ruim demais Pronto, pronto Já peguei tudo que tinha que pegar aqui Já tô com uns 360 mil Deu porque 60 mil é meu, tá ligado? E 300 mil dos caras Então eu não tenho o que fazer, mano Pô, vou botar isso aqui dentro de uma malinha Tá ligado, velho? Aí, pronto Vambora Pam, pam, pam A parada é o seguinte Não pode vir polícia Se vir polícia, acabou, velho Vou ter que dar uma fuga da fuga, tá ligado, velho? Vambora, vambora Vambora, vambora por aqui Tranquilo Como é que ninguém tenha me seguido Vambora Vou pôr aqui por cima Porque aqui por cima é de boa Esse carro aqui É um Polo Ele é forjado, tá ligado? Então ele é rápido, mano Dá pra gente dar umas fugas E tá em 4K o vídeo, hein, mula Se você tá vendo até agora Eu não vi em 4K Sabe que você é um trouxa, mano Tô gravando em 4K essa semana, hein Vambora, vambora Caralho, tomara que não tenha polícia, velho Não pode vir polícia, não Se vir polícia, não vai ter que dar um fogão É o seguinte Dá pra gente dar PTR e ver se tem polícia Fala que não tem O porém É que a polícia civil Ela não precisa estar em PTR Então Se a gente ver polícia Vai ser civil Ou seja, vai ser pior ainda, velho Puta que pariu, mano Vambora Vambora E tem que ir lá na favela dos caras Pra conversar com eles Bora, vambora E tem minha partezinha Eu não sou burro, né Fazer caminho ao contrário Calma Vou passar por aqui, ó De boa, de boa Puta que pariu Quase que eu quebro o carro todo, mano Meu amigo Calma aí, calma aí Ó, chega na favela dos caras Vê se tiver polícia fitando já, tá ligado? Mas é que tal Eu já uso logo outro carro, mano Não tem essa E eu já tô com a minha vanzinha, hein Daqui a pouco eu tenho que ir lá na outra favela Que já me ligaram Que eu tenho que ir lá vender ficha E ainda eu tenho que trocar as fichas É... O chipzinho de todas as máquinas, velho Aí chegamos na porta da favela, hein Chegamos na porta da favela Dá aquela buzinada aí já De boa Aê Deixa aberto aí Depois eu fecho Hã? Quanto que ela tá saindo cada ficha no sujo? Tá, isso aí a gente vai vir mais pra frente aí, mano Depois a gente dá uma atualizada nessa parada Deixa eu... Deixa eu fazer a parada pro cara ali Cadê ele? Tá lá jogando ainda? Tá Vou lá, vou lá Aê, chegando aqui Opa E aí, meu filho? Demora da peste É, demorou um pouquinho Que é muito dinheiro, né Rapaz, um pouquinho Fica difícil aqui, ó Deixa eu te passar aqui, ó Pega a bolsa aqui, ó Toma aqui Aê, meu filho Peguei aqui Aê Agora só Só conferir aqui realmente Se o dinheiro tá aqui dentro Calma aí Ah, agora tá indo Tá certinho? Rapaz, é falta demais aqui Ah, aí Eu peço meus filhos contar aqui Ah, agora sim Ganhou muito dinheiro Vou te dar uma perguntinha Só pra ter curiosidade Você investiu quanto? Pra ter esse dinheiro todo Rapaz, eu investi 11 mil aí Nos meus filhos Eu falei 11 mil? Dá 11 mil ficha aí Passa um pouquinho pra cá Ah, então vai ter que fazer um churrasco pra eles aí Rapaz, o negócio é bom, viu Recomendo aí O meu filho voltou 300 mil Dinheiro aí pros senhores ainda Vai que meus filhos é apostador Eu joguei um pouquinho aí Mas o velho é azarado É azar no jogo Sorte no amor, né Como dizem Entendi, entendi Tá tranquilo Tá certinho agora então? Tá certinho, viu Meu cabocinho? Valeu aí Desculpa qualquer confusão aí Certinho Vai ficar um devendo um aí Depois eu não vou fazer um negócio aí Tô devendo um pro senhor aí Mas tá tranquilo aí Só dá um toque aí De boa? Valeu pros senhores aí Bom trabalho aí Bom trabalho Vai pra casa do caralho Puta que pariu 300 mil Agora eu tô com 60 mil Sujo aqui, mano Meu carro tá destrancado ainda Destranquei Em vez de trancar, irmão Cara, eu nem sabia, tio Vamos guardar a parada lá Agora a gente vai na outra favela Porque o cara tá querendo Uma encomenda grande de ficha, mano Eu já vou pegar meu caminhãozinho novo E já vou direto pra lá, velho Tem que ir direto pra lá Ver esse negócio Que merda Eu tô devendo uma já, mano Sem fazer nada, velho Já volto Calma aí Vambora, hein É o seguinte Eu já enchei a van, tá ligado? Já tô me adiantando já Olha só Ele pediu 5 mil ficha É, ele vai pagar 50 mil reais Aquela favela 2 Então tem 3.340 aqui Ué, eu posso jogar tudo aqui? Deu 5 mil ficha Certinho, mano Caralho O cara pediu a quantidade certa, irmão Dá pra botar tudo ali dentro, ó Já botei tudo ali dentro E vambora, mano Lá na favela Aquela favela 2 lá, mano Nossa, a gente lá não pode ser parado Tá ligado, velho Vamos indo Vamos indo, velho Vou ganhar 50 mil com essa aqui, tá? É 50 mil, mano Agora, se a gente for parado pela polícia Vai ter muitas perguntas, tá ligado? Que parada é essa? Que monte de ficha é essa, mano? Eu falei, irmão Eu sou o maior colecionador da história, velho Eu vou jogar um poker, tá ligado? Vou jogar um 21 Vou utilizar essas fichas Então, é esse que é o caldo E daqui a pouco eu tenho que conversar com os caras lá, mano O Billy marcou pra conversar com os caras lá, velho Lá da ilha Vambora, vambora Vambora pra favela ali Vambora, vambora, hein Tem que entrar aqui Tem que entrar aqui mesmo, tio Vambora, vambora Chegamos de boa aqui na favela Vamos buzinar, tem que buzinar E esse cara tá aqui atrás Será que ele que tá querendo comprar, mano? Ih, meu carro passa aqui Lembrando que esse aqui é o caminhão que teve a votação lá, hein Fiz a votação de como pegar E esse aqui foi o que mais o pessoal gostou, mano Então, ó A vanzinha é boa, tá ligado? As fichas tão tudo ali atrás, ali, de boa Cadê os caras ali? Vamos ver, hein Opa É você mesmo? Mandar uma mensagem lá? Ah, pô Chega aí, vamos conversar ali Chegou o cara aí Pô, de novo esse capacete aí, mano É osso, hein O cara tá com o GoPro aí, irmão Revista aí, revista aí Pô, calma aí, calma aí Esse cara é daqui, irmão? Esse cara aí? Não, revista aí Ué, mano, quebra o GoPro dele aí Vambora, por favor, aí, mano Pra nós, hein Pega Calma aí, calma aí O cara entrou com a câmera aqui, mano Calma aí, calma aí Ih, qual que é a fita? Tá de câmera no bagulho? Tá gravando Aquela coisa lá Porque senão dá ruim aí Eu não vim quebrar É porque eu tô procurado aí Pô, esse que li o outro ali de moto também, pô Também tá com câmera, pô Tá não, aqui, não tá não Tava com câmera Com o cara que saiu com a moto, pô Não, ele colocou na hora Ué, mas conhece ele? Conhece Conhece Ah, pô, que isso Eu tô procurado aí Aí tive que passar Uma maquiagem na minha estatua Pô, mas vamos ali Vamos sair de pé do carro não, cara É... Só tirar o carro lá Nossa As fichas estão tudo dentro do carro lá, pô Show Então, as paradas é o seguinte É... 50 mil, né? Você pediu 50 mil? Deu 5 mil fichas, certinho Aí você passa 50 mil Ah, 5 mil fichas, pô É vezes 10, pô Tá certo, tá certo 50 mil Deixa eu te passar aqui Você trouxe só o que pediu aí ou você trouxe a mais? Não, trouxe o que pediu, pô Você pediram isso? É, então eu pedi também Quero 20 mil de fichas Pode crer Tem, pô Tem, pô Tem 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 lá no estoque lá, mano Eu quero 100 mil em ficha, mano Você tá querendo 100 mil em ficha? Sim Pô, deixa eu pagar aqui Calma aí, deixa Vamos resolver Vamos ver essa parada É chuchu chachá Deixa eu ver Tá trancado aí? Tá de boa? Tá aí, é 5 mil? Eu consegui pegar aqui Tá aí certinho 5 mil, né? É Não Pô, acho que tu entendeu errado Ah É pra trazer 60 mil fichas Não Pô, mandaram pra mim aqui E corrigiram 50 mil em ficha Falaram pra mim aqui Não, não, não Mas que beleza 60 mil ficha aqui É 600 mil 60 mil ficha Ah, então Aí vai demorar um pouquinho Mas isso aí é muita quantidade Entendeu? Mas Já fica com essas daí Que já dá pra dar um adianto já, né? 20 mil lá Depois eu vou trazendo Tem, mas Porém Eu tenho Tem uma parada pra me fazer agora Se você esperar um tempo aí Tá ligado? Já tem uma reunião marcada agora, velho Ah, o seguinte, então Já que ele vai querer 20 Então eu vou querer 20 Deixa lá anotado Deixa anotado O que que tá querendo Tá demorado? Lá no grupo lá Manda no grupo lá Você consegue vir ainda hoje ainda, né? Hoje ainda, hoje ainda 90 mil Você consegue hoje? 90 mil Porra, mano Aí é osso, mano E aquele cara ouvindo tudo A gente falando Caralho, velho? Caralho, quem é esse porra? Ali, vamos entrar Vamos entrar? Vamos entrar Uma hora ou outra A gente vai achar alguém por aí Deixa eu abrir aqui Deixa eu te apresentar aqui Caralho, você tem umas paradinhas pra brincar aí da hora Máfia Rússia A gente já tinha feito algumas coisinhas lá Aí, mas agora parou, tá? Em tal lugar Tal dia A gente vai lá Verifica o local Ver o que pode fazer no local E aí já te dou a resposta, entendeu? Com certeza Deixa eu conversar com você ali rapidinho Certo Irmão Já volto aí, irmão Rapidão Porra, aí é osso, mano Tá abrindo a boca pra caralho já, mano Não sei nem quem é esses caras Porra O que esse bicho tá falando, mano? Então, irmão Quem é esses mano aí, velho? Conheci eles quando eles estavam com o restaurante Eles são uma família russa Isso aí é foda, irmão Mas como é que você consegue provar Essa questão de família russa? Como é que é? Consigo, consigo, doutor Porque eu tô metendo meus contatos E eu também tive que me brigar Porque eu sei o que eu tô querendo me meter ali Quando a gente foi pegar De colocar caça-nico Ou umas paradas ali Eu tive que fazer meus corre Porque eu sei que ia ter que Colocar alguém na folha de pagamento Ia trazer armamentos, meus senhores E essa ilha aí, irmão? Que parada é essa? O cara tem uma ilha Você acha estranho, não, velho? Eles são fortes Não Eles são fortes Eles são fortes Eles têm condição de pagar Muito E o dinheiro que eles investiram ali Você bota a mão no fogo pelos dois ali? Não bota a mão no fogo por ninguém, doutor Mas do mesmo tempo Que são de cara limpa aqui Então, mas aí O que é que tem isso? Cara vindo de cara limpa, irmão? A parada é o seguinte Você conhece os caras, os dois? Conheço Conhece bem Sabe onde que mora Com quem anda Doutor, onde ele mora Não me interessa Com quem ele anda, eu conheço Com quem ele anda, eu conheço Os armamentos Que como ele falou pra você Os armamentos bélicos que eles têm Eu conheço Não, tô ligado Eu só tenho que saber Onde que eu vou botar minhas coisas, tá ligado? Uma coisa é eu botar uma parada Lá no restaurante Uma coisa é eu botar numa ilha, irmão Então E eu tô achando estranho O cara ter uma ilha, tá ligado? Nem qualquer um tem uma ilha não Pelo que ele me falou E se você quiser Eu me disponibilizo pra ir pra lá Pra ver Eles falaram como É totalmente discreto Vai pra lá Marcou a reunião de ir pra lá Entendi Todo mundo pra lá Todo mundo encapuzado Vai chegar lá Vai ser tratado como Como tem que ser Com respeito Entendi Aí Se você quiser Eu faço isso Porque eu particularmente Quero saber onde é Essa ilha aí Muito me interessa Ainda mais Você tá ligado Que pra ilha Fica um pouco mais caro, né? Porque Claro Aí Só pra levar pra lá Então Mas aí O senhor vê com eles O valor Eu acredito que eles Tem pra bancar sim Tem pra bancar Então tá tranquilo Você vai fazer o seguinte Então Já que você tá aí Você tá com eles mesmo? Já que você me apresentou Você tá com eles, né? Não estou com eles São contatos meus também Só contato? É um contato forte Então você Faz o seguinte Com eles ali Dá um toque pra eles Ver quando que eles Podem estar marcando Pra dar uma olhada Nessa ilha Tá ligado? Que aí Eu vou verificar, irmão Mas sei lá Eu não gosto de ir Com quem eu nunca vi Tá ligado? Pra chegar até tu Eu fiquei fitando de longe Tá ligado? Fiquei fitando Ver como é que é o movimento Agora dois caras estranhos Que eu nunca vi Tá ligado? Pra ficar estranho pro meu lado Não, então Mas aí Isso aí é Uma coisa é chegar numa comunidade Não é oferecer uma parada Coisa é dois caras Tá ligado? Estranho Que eu nunca vi Então eles são uma família grande A questão é que Eles não andam Eles são bem discretos Olha o carro que eles viram ali Mas eu já vi os carros Já vi os bens deles Pode crer Pode crer Tá tranquilo Fala com eles aí Então depois Fala pra marcar um dia Que eu vou lá Dar uma olhada nessa ilha Checar certinho E aí você me dá no celular Ali o dia certinho E a localização Pra encontrar eles Beleza Pode ser essa aí? Se qualquer coisa Eu vou ser nesse dia aí também É, vamos embora Mas quando você abrir sua parada lá também Você dá o toque Vem mais coisa aí Beleza A gente tá vendo de como Que a gente vai fazer Tranquilo? Se quiser precisar de ficha também Toma aí Vem boa Valeu hein Eu vou lá hein Pô, tá metendo louco Tá espalhando pra caralho aí Tranquilo 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 Eu fui elas Mas acabei conseguindo trocar Só o chip O cara tinha me ligado Ah, troca só o chip Troquei o chip lá Deu de boa Acho que agora Tá ficando tranquilo Não vai ter mais esse problema Do cara ter Sei lá 150 mil fiches E os caralho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo E vou ver o que vai dar amanhã Vai dar merda Certeza E vou ver o que vai dar amanhã